Ao empinar uma moto, o homem acabou perdendo o controle, bateu em um poste e abandonou o garupa ferido pra trás, ó, deu no pé. Olha, de acordo com a ocorrência, a polícia militar foi acionada a comparecer à rua Vereador João Rodrigues de Melo por volta das 0h37min de sábado, ou seja, meia-noite e 37 de sábado, para atender uma ocorrência de acidente de trânsito. No local, os bombeiros já realizavam os primeiros socorros ao garupa da motocicleta, identificado como jovem de 18 anos, o qual apresentava hemorragia na boca e ouvido e escoriações pelo corpo, lesão no queixo, sendo ele então encaminhado até o pronto-socorro da Santa Casa. Os policiais foram informados que o condutor de uma motocicleta Honda Titan de cor vermelha trafegava pela avenida Vereador João Rodrigues de Melo, sentido leste-oeste, tendo como passageiro o jovem de 18 anos, e que ao realizar a manobra perigosa, uma cara conhecida como empinar, equilibrar com apenas uma das rodas, ele veio perder o controle da motocicleta, subiu no meio fio da referida avenida e veio a chocar contra o poste de iluminação que fica no canteiro central. De imediato, o condutor, identificado como homem de 23 anos, fugiu do local, com a motocicleta, deixando para trás o seu passageiro, caído ao solo com vários ferimentos. Ao deslocar até a Santa Casa, os policiais depararam com o motociclista, o homem de 23 anos, o qual informou que teria se envolvido em um acidente de trânsito com uma motocicleta, apresentando escoriações no corpo. O indagado mesmo relatou inicialmente que ele seria o garupa da motocicleta, mas posteriormente assumiu que ele estava, era no pilota, ele que estaria pilotando, e confirmou não possuir o CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, e que seria uma motocicleta Honda Titan 160 Stark de cor vermelha. Questionado sobre o paradeiro da moto, ele negou a dizer aos policiais onde estaria o veículo.